As vezes quando o escudo Lá distante o boboirão Eu sinto dentro do peito Remoer meu coração Eu vejo o burro de carga A saudade é tão amarga Lágrimas descem no chão Vejo a boiada passando Lá de dentro do terraço Com o meu espírito jovem Mas o corpo é um fracasso Boiadeiro, venha cá Quero lhe dar um abraço Pra matar minha saudade Quero pegar no seu laço Eu quero sentir o cheiro Do suor do boiadeiro Pra aliviar o meu cansaço É triste sentir saudade Dos tempos de boiadeiro Da poeira nas estradas E ferros de pantaneiros Um misturo de boiada Com o arreio e baixinho Lagoa o coração Do velho peão estradeiro Quando vejo atrás da porta Rolaço em um bar de bota Eu choro em desespero Quando olho no espelho E vejo rugas no rosto Cabelos embranquecido De quem já foi tão disposto Sinto tristeza na vida Sinto tristeza na vida Desilusão e desgosto Sei que estou chegando ao fim Mas já fui peão de gosto Adeus para os companheiros O velho peão estradeiro Agora perdi o seu posto O velho peão estradeiro O velho peão estradeiro O velho peão estradeiro O velho peão estradeiro